Vamos com o link, Rogério Voltan na área, porque teríamos rodada nesse final de semana, mas a CBF é de ouro, rodada lá no outro final de semana. Em princípio, a rodada adiada. Agora sim está o Rogério Voltan e quem jogaria aí no estádio do Pacaembu, Rogério Voltan? Boa tarde. Oi Anderson Schoene, muito boa tarde pra você, boa tarde amigos do Hit Sports. Olha, é verdade Anderson Schoene, rodada toda ela adiada que aconteceria nesse final de semana por causa do desastre com o time da Chapecoense, que iria até a Colômbia participar da final da Copa Sul-Americana. Por causa disso, os jogos vão ocorrer no dia 11 de dezembro, todos os jogos. O que acontece então nesse campeonato brasileiro? Já temos o campeão que é o Palmeiras. Temos então a disputa pela vice-liderança, Flamengo ou Santos brigam então pra ver quem que vai ser o vice-líder desse campeonato brasileiro. Três times ainda brigam também, Schoene, por causa da Libertadores América. Atlético Paranaense, Botafogo, eles estão no G6 e podem permanecer assim dependendo, claro, dos resultados do final de semana no dia 11. Só que o Corinthians também quer brigar pela Libertadores América. Então esses três times brigam por duas vagas na Libertadores América. Briga também pelo rebaixamento. Então o Internacional, que hoje está na zona de rebaixamento, briga para sair, claro, da 17ª posição. Vitória está na 15ª colocação e logo abaixo do Vitória está o Esporte. Então esses três times brigam para não cair para a Série B em 2017. Por falar no Internacional, essa semana tivemos polêmicas envolvendo o Internacional. O vice-presidente Fernando Carvalho do Internacional deu uma declaração à imprensa dizendo se a Chapecoense está vivendo a sua tragédia por causa do acidente do avião, o Internacional também vive a sua tragédia. Quer fugir da zona de rebaixamento. Claro que essa declaração pegou muito mal. Críticas demais, não só dos torcedores do Internacional, claro, também torcedores de todo o Brasil. Ontem, todos os jogadores do Internacional foram à coletiva de imprensa dizendo que eles não têm condições de entrar na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir então o capitão do Internacional, o jogador Alex, o mais experiente entre todos esses jogadores, que falou à imprensa. Solidariedade a todos da Chapecoense, aos familiares, das vítimas ou dos sobreviventes que se envolve a Chapecoense, a cidade de Chapecó. A gente quer dizer que se fala muita coisa, porém, para ser bem direto, não se compara situações e um momento mais do que excepcional e especial de tristeza. A gente, o campeonato fica nessa dúvida do que vai ou não acontecer. Então, a nossa manifestação do nosso sentimento real, independente de interesse, não tem interesse nenhum daqui, não tem tabela, não tem nada. A gente gostaria de deixar bem claro que, por uma questão de respeito e emocional, a gente não teria condições, isso a gente pode falar para a gente, de jogar essa última partida. O Internacional apoia a manifestação dos jogadores. Estamos, como todos que estão no futebol, enlutados, extremamente abalados, por essa catástrofe que se abate sobre o futebol, com repercussão mundial. Não ter mais futebol em 2016. Como fazer, o que fazer, não sei. Estaria assinando amanhã, o ofício da CBF, encaminhando o nosso pedido, como um de outros clubes, no sentido que a Chapecoense não seja sujeita a rebaixamento nos anos de 2017, 2018 e 2019. Bom, está aí então a declaração do Alex e também do presidente do Internacional. Xene, você tinha me perguntado aí na primeira participação sobre quem jogaria aqui no estádio do Paquembo. Na última rodada, São Paulo e Santa Cruz vão jogar aqui no estádio do Paquembo. Agora, falando um pouquinho da Chapecoense, porque o último jogo da Chapecoense neste campeonato brasileiro é contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Chapecoense não querem jogar essa partida, tanto é que o chefe de departamento de desempenho da Chapecoense garantiu que o time não vai entrar em campo na última rodada. O nome dele é Victor Hugo Nascimento. Afirmou que a decisão foi tomada por unanimidade entre jogadores e comissão técnica ainda completou que a CBF não manda nada neste aspecto. Mas a declaração não pegou bem, segundo o clube, apenas o presidente e o presidente do Conselho Delibliativo se pronunciarão a respeito após tudo o que vai acontecer neste final de semana em Chapecó, claro, velando os mortos do acidente no avião que ia para a Colômbia. A Chapecoense disse ainda que só vai falar sobre esse assunto após as homenagens e o velório às vítimas. Xene? É, e do outro lado, voltando ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, ontem a gente falou aqui do Daniel Nepomuceno, ele falou sério, ele falou, ó, não tem condição de jogo, nós não vamos jogar e ponto. E aí o regulamento prevê que perde três pontos. Só que pela primeira vez na história do futebol brasileiro, não sei no Mundial, mas no brasileiro, podemos ter um WO duplo. Mas o protocolo tem que ser seguido. A CBF já falou que tem que manter um protocolo, não é isso, Voltan? Não, sem dúvida nenhuma, tem que manter um protocolo, quer dizer, vai haver aí os três árbitros em campo, eles vão dar início à partida, claro, não vai ter ninguém lá em Chapecó, e aí eles têm que colocar na súmula que nenhum dos dois times compareceu ao estádio Índio Condá. E uma outra informação, Xene, tem um zoom, zoom, zoom aí, dizendo que todos os times na última rodada podem não entrar em campo. O que aconteceria neste caso? Como nenhum terceiro, nenhum outro clube poderia ser prejudicado, então ficaria a pontuação como está até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Eu fui conversar agora de manhã com uma advogada especializada em direito desportivo e eu perguntei para ela, tudo bem, os 20 clubes não vão a campo. Agora, se um furar, e se de repente um for a campo, o que acontece? Vamos ouvi-la. Na verdade, estão discutindo até mesmo que o campeonato seja encerrado, sem que aconteça a última partida. Neste caso, a tabela ficaria da forma que está agora. Agora, se os times se negarem a entrar em campo, juridicamente é possível a aplicação de multa. Como é uma situação excepcional, que houve uma tragédia, a gente não sabe ainda quais seriam os desdobramentos, se também seria adaptado ao caso que é diferente. Agora, por exemplo, claro, isso é só uma hipótese, né? Um clube, por exemplo, entra em campo e, de vez de 20, o clube de 19, um fura esse acordo e entra em campo. Ou seja, um terceiro pode ser prejudicado. Aí sim, juridicamente também, pode haver uma contestação no STJ dele. Sim, sem dúvida, nesse caso, como um terceiro poderia alterar a situação da tabela. Sim, haveria aí, juridicamente falando, mais de uma situação excepcional, porque pode ser aplicada multa aos outros, pode alterar a tabela do campeonato. Ainda não sabemos quais os desdobramentos que podem acontecer em relação a isso. Bom, tá aí então a explicação da doutora Daniela Vendramini, especializada em direito desportivo. Agora, Xene, lembrando então que a última partida da Chapecoense seria contra o Atlético Mineiro e essa partida não vai acontecer. E outra informação, Xene, no ano que vem, Campeonato Paulista deveria começar no final de janeiro. A Federação Paulista de Futebol adiou em uma semana, vai começar no dia 5 de fevereiro. Obrigado, Rogério Voltan, toda a equipe de jornalismo da RIT, direto do Pacaembu. O São Paulo vai jogar contra o Santa Cruz, talvez volte para o Morumbi. Tá realmente uma bagunça. Grande abraço, Voltan. Obrigado.